O melhor está por vir. Não deixe que os problemas tampem a sua vista. Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Espero que estejam todos bem. Pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês essa menina aqui. Eu cheguei de viagem e ela estava florida. Ela é muito linda, gente, mas eu não consegui filmar pra vocês antes. Agora ela já tá no finalzinho. Um bicho veio e comeu a coitadinha ainda. Mas eu vou deixar pra vocês a foto aqui do lado pra vocês verem como essa planta é maravilhosa. Essa é daquele kit que veio do Orquidário Rolf. Quem acompanha o canal vai lembrar que eu postei aqui um kit de plantas da Tailândia, né? Que eram seis plantas por R$ 299,90. E essa é a terceira que floresce aqui em casa. Olha que coisa mais linda, gente. Vegetal continua perfeito. O replante dela foi feito tem três meses. E eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha, gente. Isso aqui é raiz nova, ó. Olha que maravilha. Olha aqui. Olha aí, pessoal. Um ótimo desenvolvimento, né? Duas belas raízes aqui. Pode ser que até tenha mais, mas eu não vou ficar mexendo. Porque é pra não correr o risco de estragar a planta, né? Nem estragar as raízes. Então, pessoal, é um vídeo bem curtinho, só pra mostrar pra vocês essa linda floração. Não podia deixar de mostrar, né? Espero que vocês tenham gostado. Peço que se inscrevam no canal, se ainda não for inscrito. Ativem o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Deixem o seu joinha e compartilhe com seus amigos. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.